Olá, torcedor! Ufa! Agora o Estádio Zerão vai poder receber partidas oficiais organizadas e promovidas pela CBF, já para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Amapá terá o trem do Esportivo Clube como representante na competição nacional. O Rubro Negro não pôde mandar o seu desafio na Copa do Brasil contra o Vasco aqui em Macapá, por conta da ausência de laudos no sistema de estádios do futebol brasileiro. O trem precisou ir à Arena Mané Garrincha jogar contra o Vasco pela Copa do Brasil. E ontem a bola rolou, o Vasco encarou em São Januário, o Boa Vista, moleza, aplicou goleada de 4 a 1 e já é o terceiro na fase de classificação da Taça Guanabara. Acompanhe! É hora de gols! Pela Taça Guanabara, o Vasco recebe o Boa Vista em São Januário com Pedro Raul abrindo a contagem. 1 para o Vasco, 0 para o Boa Vista. O Vasco chegando à terceira colocação da Taça Guanabara. Alex Teixeira tenta na primeira e na segunda e toca de cabeça para o fundo do Barbante. 2 a 0 para o Vasco. Nome de craque, hein? Di Maria pega o rebote do goleiro do Vasco, Léo Jardim, e toca para o fundo do Barbante e diminui. 2 a 1 para o Vasco. E o terceiro gol do Vasco, escanteio executado na grande área e Pumita Rodrigues, uruguaio, marca o terceiro. 3 para o Vasco, 1 para o Boa Vista. Taça Guanabara! Levantamento na grande área, no ganho e perde, a bola sobra novamente para ele. Faro de gol, artilheiro, Pedro Raul, chuta e marca. Final, Vasco 4, Boa Vista 1. O Vasco é o terceiro colocado na Taça Guanabara com 17 pontos. Outras notícias esportivas. É só você visitar o nosso portal diariodamapá.com.